E aí pessoal, bem-vindo ao canal, bem-vindo aí a nossa partida de Wild Rift Estamos aqui jogando dinamizinha, eu vi uma aí Hyper Carry, eu falei, mano, é isso, vamos Aí pra brincar, né, eu tomei uma Serafine na boca Não sei, vamos lá Alguém já quer lixa aqui A gente lascar, hein Vou ajudar só um pouquinho, só Se Zed spamando Pronto Gastei skill uma vez, é isso aí Chega Ué, a pessoal também deu lixo lá, será? Nossa, que saco isso, hein Você vai guardar? Deixa que eu guardo Pronto Proventar as duas nível 2, né Nossa, tem uma Pink ali Então try hard, hein Tá, bom, ele ajudou Nossa, cara, que chato Tá Nossa, calma, moça A gente tava tomando É, demorou só um pouco pra Tristana resolver pular, né, mas tudo bem Tão certo quanto as marés Custa brincadeira de vai longe Tá Tomei exato, acho que foi isso Não percebi Vai ser muito chata essa lane aqui, hein Tá Bom, pelo menos a gente pegou uma Ela pegou uma kill, né Eu peguei a ciste? Acho que sim, né Peguei Tá Bom que a gente leva aqui rápido pra caramba, né Porque ela Tristana E eu tô de Nami Eu burro pra auto-ataque dela Eu vou puxar Turibula aqui, eu acho, hein Sai, 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 sai Tô sem mana Eu não sei se já tá pra fazer Turibula aqui, mas eu vou Pegar lá Ah, o Lacrimo, caramba Eu vou ruxar O Bucanho Turibula Vou respiro de vida Quero cura ou quero dano? Quero dano Quanto mais forte a Tristana bater, mais tranquilo eu fico Tá um 1 ainda Nossa, vai ser muito ruim Porque elas tem muito alcance Sai daí E para de ir pra cima igual Um Bolt Nossa Se eu tivesse ficado Ela não tinha morrido Bom, se ele vier pra cima Ele toma Tem o ult ainda Ele tá fazendo aronga Tem um iaço aqui embaixo Tá, não deu Sai da lista Tem visão aí, Tristana Não escuta Estamos todos ligados ao oceano Espera, espera, espera Morreu Tá, perfeito Ah, ainda acertei lá Nice Nice Vamos, vamos Ah, tá, tá, tá Vamos Na verdade nem precisava ter parado É bom deixar que a gente bate na Na torre Será que a gente leva? Leva, leva, leva fácil Vamos Vamos, vamos, vamos Que eu tô tancando Vai Perfeito Essa foi arriscada, hein Tá, mas beleza Valeu A gente pegou a brick A gente pegou a torre Fazer uma botinha aqui Tentar ajudar Essa Cego, hein Fala que eu tô sem isso E eu tenho isso em 10 segundos Opa, calma aí Dá uma picotada no rod Aqui Mas que eu ia pra cima, não Calma aí Calma aí, moça Se não me der range Eu não vou Conseguir te dar Não é que eu tô sem mana Esse pá fez falta Tá, vamos fazer o dragão Vai Tão certo quanto as marés Tome um gole Vamos, porra Mano, é isso que tá Tipo, os caras não Morrei? Ele não morreu Ele pegou o escudo Não sei da onde Vai, Tristana Não vai, não Ah, nossa Caraca Enquanto isso, o Master Ele tá fazendo tudo Por que você parou? O Master levou Eles tão fazendo o dragão Acabou Não sei se eles terminaram Que cigarem Tá no... Porque a gente tá ganhando, mano Mas os caras... O nosso time só não tem mapa mesmo Se não deixaram Eu esqueci de guardar aqui, né Vai, vamos levar tudo Essa desgraça Mano, por que os caras Tá brigando ali, cara É só ir pra torre Pronto, vamos... Vamos fazer melhor Que o time deles Pode dar bem, cuzão Você vai morrer Eu verei meu lar novamente Ah, mano Sério que esses caras vão... Não vou nem... Nossa, o que os caras Tavam fazendo lá, cara Era só levar a torre Mano, era literalmente só levar a torre Não precisava ter feito mais nada, cara Não vou fazer coisa de mano Tá muito tarde Tá muito tarde Fazer isso Vai, né Tem guard aqui Vamos Matou Matou, matou Nice É, mas é um master, né Não tem muito o que fazer Ah, sei o que fica aqui ainda O que que é... Cortar a cura Seria bom Bom, pelo menos o Garen tá levando lá Mais ou menos, né Se o Garen é bote também Não sei Não sei, porque tá uma chuva de... De aí ficar Tá, beleza Peguei nem assiste Adoro Tá todo mundo lá embaixo Nice Tá, conseguiu fugir Consegui Calma aí Tem um Yasu chegando por trás Eu vou te ajudar, amigo Não vou mais não Porque você foi muito longe Tá, a gente tem visão aqui Quase Nossa, deu uma travada aqui agora Tá, levou lá embaixo A gente leva aqui em cima Aqui no meio Que é essa, né Sai, sai, sai Sai cá, mano Ai, não peguei Ai, não peguei Vamos sair da semana Vamos vazar todo mundo Vamos vazar todo mundo Tá bem Nossa Nossa Calma que eu dei B, cara Tá, o Zed levou A Gwen morrendo ali Pode achar que eu pego sim Moço Muito obrigado Adoro um Na verdade Na verdade eu acho que isso Deve ser Andando é melhor, né Eu acho que não devia ter cancelado Meu bem, né Mas tudo bem É, tipo Tinha todo mundo ali Pra vir junto comigo Eu pinguei que eu ia descer Todo mundo foi embora Eu fui pra cima Né Bom, pelo menos cobraram Um Cobrar a DC Faz o dragão, animal Sai daí Nossa, mano Minha morte não foi em vão Em vão Tá, tô gravando Nossa, o problema Olha o Inhaço ali Olha o Inhaço Olha o Inhaço, meus amigos O que é que vai ficar? Nossa, ó Ah, deu o B Tá, onde que deve estar guardado? Aqui tem o Pink, né Tá, beleza É, aí Ela vacilou Nossa, cara E a Tristaninha Deu de graça Que os maluqueria E eu fui atrás, né Obviamente Cara O problema não é nem o Garen, né Cara Não sei se é Opa Tá, é Se você tinha A fumaça Não tinha que ter flechado Mas tudo bem Smiteou Beleza Ainda ouço A canção do mar É que ela sobrevive Até a gente chegar Talvez, né Mas correto agora É alguém Splitar, né Estamos todos ligados ao oceano A gente tá tomando um mapa dif Opa, nice Tá, calma, 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 calma Calma, que eu tô chegando agora Ai, seu corno Nossa, como eu odeio essa parede dele, mano Tá É, tá Ainda ficou vivo Dois Embaixo da torre Não Vocês vão daqui Pro Mastery Nossa, cara O que vocês dois tentaram fazer? Tá complicado isso, cara Não sei se teria alguma coisa Que eu poderia ter feito Diferente Que eu achei que já tinha Que ele ainda Tava fora do cooldown Daquela Bussanha Daquela Wall Nossa, mano Que Tristeza Tem que deixar uma zoarde Mais ou menos assim, né Nossa, sério que eu consegui errar isso? Vai na frente Vai, Garen Nossa, o cara querendo fazer Barão Mano, ninguém vai vir? É, não roubei o Barão Mas pelo menos, né Nossa, que saco Bate, Garen Dá um desgrama Do Silence Opa Vocês pegaram Uma Sai Sai daqui Eu não jogo isso não Sai Enfim Cara Eu não sei quem tá sendo o problema Disso aqui É mapa O único Específico problema Desse game É mapa Eu consigo correr Pegar aquele blue Vou tentar É que eu acho que eles não conseguem pegar esse Deixe que os mares nos reivindiquem Será que dá tempo também, né Não sei Peguei Nice Ainda ouço a canção do mar Eu errei Não sei Ah, mano Será que essa desgraça não Nossa, mano Ela tinha sumido Já, cara Oh, na moral Ela tinha sumido Já, cara Oh Riot, conserta isso aí Na moral Eu fiquei segurando Eu fiquei esperando Na hora que ela sumiu Já não tinha barreira mais pra mim Oh Tá Teria dado melhor Então Eu posso fazer de item aqui Dano Isso aqui Não Vai dar não Aí Agora acabou Na moral O dragão ancião É melhor do que o barão, cara Eu prefiro muito mais Meu time pegar um dragão Do ancião Do que um barão Ninguém usa mapa Nesse jogo Vai levar a torre Pra quê? Ó o Garen morrendo Nossa Que saco Tá vendo? Ó o dano Que o maluco deu Tá Sei lá Isso foi bom Morri? Morri É Isso aí Tá Esse jogo teve parte de My Bad Essa desgraça Dessa wall Bom É isso aí Fazer o quê? Obrigadão Até a próxima Deixa o joinha Até mais É isso aí Tchau Tchau Legenda por Sônia Ruberti